Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo regional no estado do Paraná. Vamos dar continuidade aqui nos nossos voos. No último voo nosso, galera, nós tínhamos pousado em Foz do Iguaçu. E hoje aqui vamos decolar de Foz do Iguaçu e vamos para Marechal Khandi do Rondon. Aqui no estado do Paraná também. Vamos para o Mapamundi aqui. Nós estamos usando aqui o Grand Caravan, com o Libre ou Pintura da Azul Conecta. Se você não sabe como adquirir esse Libre aqui, galera, é só vocês clicarem aqui no cardzinho acima. Aqui eu explico para vocês como vocês podem estar encontrando essa pintura ou Libre. É lá, pintura paga. Vocês clicando no cardzinho, vocês vão assistir o vídeo em básico ali. E vocês conseguem encontrar todas as pinturas aí. Você está aplicando o seu Grand Caravan. Voltando aqui no Mapamundi. Nós vamos decolar de Foz do Iguaçu, galera. O código do aeroporto. Serra Bravo. Foxtrot India. Vamos decolar de uma pista. Vamos pegar. Tem uma rampa aqui. Rampa 2. Então, no nosso último voo aí, galera, fizemos o voo sobre Foz do Iguaçu. Se vocês não conseguiram assistir ainda, é só dar uma pesquisada na nossa playlist que tem no canal aí já. Vocês vão encontrar aí, vocês podem estar conferindo o cenário aí de Foz do Iguaçu. É que o aeroporto está cheio hoje, hein. Tem um pessoal jogando por aqui já. Nós vamos para... Nosso próximo ponto de pouso é o Marechal Cândido Rondon, do Paraná. Código do aeroporto, Serra Serra, Charlie Romeu. O Marechal Cândido Rondon. Está em torno aí, galera, de 134 quilômetros de voo. Cidade de Marechal Cândido Rondon. Se você não conhece a região, você que é do Paraná e ficou curioso para conhecer o cenário aí, vai poder assistir hoje aqui no nosso canal. Para quem já está acompanhando nossos voos, sabe que antes de nós pousar, nós sobrevamos um pouco a região a nível de curiosidade. Depois nós pousamos. E do lado aqui, galera, tem o Rio Paraná, ó. A nossa rota está bem reta aqui. Vamos ficar um pouco fora dele. Eu vou adicionar aqui, ó. Só para nós fazer um voo meio que paralelo ao Rio Paraná aí, ó. Se alguém ficou curioso como é que é o Rio no simulador aí, vai poder conferir hoje aqui também. Então vamos dar um pilotar. Galera, o aeroporto das Cataratas. Em Foz do Coaçu aí. Vamos usar o Grand Caravan. O Libro da Azul Connect aí. Pronto para voar aqui. Então, galera, aqui é o aeroporto... de Foz aí, onde nós pousamos. Só lembrando, você que está assistindo aí, que já está jogando no PC ou no seu Xbox, em breve eu vou estar trazendo um vídeo, galera, sobre um complemento que tem no Marketplace, só que é um complemento pago, que seria as texturas de pistas aqui, como vocês estão vendo aí, ó. É só pôr o drone aqui. Quem está assistindo aí já deve estar jogando. Se você não estiver jogando ainda, já se inscreve aí no nosso canal. Ativa o sininho para você não perder esse voo. Caso você chegue a adquirir o simulador, você já vai poder estar adquirindo o complemento aí que melhora as pistas aí dos aeroportos. Esse complemento aí, galera, ele não só melhora os aeroportos do Brasil, mas como o do mundo inteiro aí. Então, vocês podem ver aqui, ó, que ele simula até as marcas de frenagem aí da pista, ó. Só pôr um zoom rapidão aqui. Zoom não, a velocidade do drone. Velocidade do drone, eu quero ir só até na cabeceira da pista. Pra vocês verem as frenagens aí, ó. Estão vendo aqui? Então, ele simula tudo isso daí, galera. Aqui, pelo visto, a qualidade de pista aqui é de asfalto. Mas o vídeo à parte que eu vou trazer no canal, vou mostrar pra vocês onde se encontra esse complemento, e quais as texturas que vêm de pista aí, pra vocês estarem usando aí. Tá, a pista é perfeita, galera, ó. Esse daqui é um complemento que tá lá no Marketplace. Vou tentar trazer no canal aí, se você ficou em... achou interessante a dica. Tá querendo dar uma melhorada aí na sua pista, você acha um pouco ela meio apagada? Porque, na verdade, quem já tá jogando no PC ou no Xbox, vê que a pista é um pouquinho sem graça, hein. Tem algumas pistas que parece que foram feitas na hora. Quase não tem marcação de frenagem, nada. E esse complemento, galera, ele não só faz a texturização das pistas, mas como também as marcações aí, ó. E também, ó. Esse daqui vai ficar pra um vídeo à parte. Se vocês não quiserem perder, é só se inscrever no canal, se você estiver assistindo nosso canal pela primeira vez aí. Já adquiriu o simulador ou vai adquirir. Ficou interessado sobre a textura das pistas aí, ó. Só ficar aguardando esse tutorialzinho básico aí, beleza? Então vamos voltar aqui. Usar o Grand Caravan. Vamos fazer o acionamento aqui, só o da seletor de combustível. Tem um checklist aqui. Ele é bem curtinho, galera. Dá pra usar rapidinho aqui, ó. Esse daqui nós já fizemos, que é aquele ali, ó. Vou marcar aqui. Você pula para o segundo aqui. É ignição. Tá aí normal. Potência. Baixa lenta. Tem o RPM. Costumo deixar mais ou menos no meio aqui. Aqui. Partido do motor. Bateria. Vamos ligar aqui, ó. Farol de baliza. Deixa tudo acionado aqui, galera. Temos que dar o start. Temos que dar o start. Temos que dar o pushback aqui, galera. Foz Ground, Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, requesting pushback. Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, pushback request, exempted. Vai até rolar um pushback aqui, já, hein. Vamos aguardar o pushback aqui, galera. Porque, às vezes, ele costuma levar até o local e solta. Às vezes, ele costuma travar e levar até o final, passando até depois aqui. Mas, vamos ver como é que vai funcionar aqui. Antes, tem um avião manobrando ali no fundo, ó. Fos Ground, Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, request to end pushback. Vamos voltar na nossa checklist aqui. Fos Ground, Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, ready to taxi east departure. Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, taxi 2, and hold short runway 15 using taxiway cross runway 15. Cessna Papa Romeo, Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, contact to end pushback on 118.8, when ready. Taxi 2, and hold short runway 15, via taxiway cross runway 15, Cessna Mike Charlie Oscar. Vamos para a última. Aqui é freio ajustar, isso daqui nós fazemos depois. Então, aqui galera, já está pronta essa parte que vamos ter que aplicar agora aqui o GPS. A gente está seguindo a rota aqui. Até Bariha Shao Kandi do Rondon. Pude, eu vou deixar em uns 4.000 aqui, hein. Vamos ver se... Vamos ver se... Esse daqui... Tá, aqui a rota pelo visto está pronta. Aqui nós usamos, galera, as configurações do simulador de torre. As barrinhas acima aqui, ó. Aqui vamos ver para que pista, para que lado nós vamos aqui, ó. Pista transversal 15 aí, ó. Tá, 15 aqui. Vindo aqui, ó. Vocês conseguem dar um zoom no... Mapinha aqui, ó. Dá para vocês pegarem a imagem da pista ainda, do... Operação dela, porque, ó. Vamos ver qual que está aqui embaixo. Aqui em cima. Um pouquinho. Aqui em cima, hein. Então a 15, galera. Vai estar... De cima, hein. Aqui. A 15 está bem ali. Tem que ir saindo aí, ó. Duas entradas aqui, pelo visto, hein. Essa daqui. Vamos tentar ela. Voltando aqui. A potência e vamos para a pista agora. Vamos para a pista agora. Tchau, 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 tchau Cara, eu creio que seja aqui, vamos entrando aqui, ó. Foss Tower, Cessna, Papa Romeo, Mike, Charlie, Oscar, ready for departure to the east at runway 15. Cessna, Papa Romeo, Mike, Charlie, Oscar, QNH, 30.39, 157 at 1.5, east departure approved, cleared for takeoff runway 1.5, cleared for takeoff runway 1.5, Cessna, Mike, Charlie, Oscar. Então vamos pra pista agora, hein. Cara, que abri demais aqui, hein. Cara, que abri demais aqui, hein. Vamos retorno aqui, daria pra nós ir até o final, mas vamos aproveitar esse daqui, ó. E aí E aí Vamos puxar uns flaps aqui. Vamos puxar uns flaps aqui. Vamos aumentar o torque agora aqui. Essa lava que era tudo pra frente, eu puxei pra trás aqui ó, daí apagou o motor aí. Vamos esperar voltar aqui de novo. Tá subindo aí o TT. Aqui podemos acelerar no máximo e decolar galera. Então galera, olha a qualidade da pista aí com esse complemento ó. Esse aqui tá assistindo aí. Colamos já. Cessna Mike Charlie Oscar, continue for east departure. Tá assistindo aí ó. Tá assistindo aí ó. Cessna Mike Charlie Oscar, leaving my airspace frequency change approved. Um complemento aí galera que eu falei pra vocês, ele tem as marcações de frenagem aí ó. Tão vendo aqui ó. Tanto de uma cabeça quanto da outra ó. Cessna Papa Romeo Mike Charlie Oscar, type Cessna Caravan 1 mile southwest to FOS 3100 feet. Se não quiser perder só se inscrever no canal aí. Deixa eu ativar o botão automático aqui agora. Cessna Papa Romeo Mike Charlie Oscar, approach. Squawk 0264. Cessna Mike Charlie Oscar. Tão subindo pros 4000 aqui agora ó. Cessna Mike Charlie Oscar, radar contact 2 miles northwest to FOS 3700 feet. Clear through the Charlie airspace. Maintain own navigation. Maintain. Clear through the Charlie airspace, mainly Charlie Oscar. As cataratas do Rio e Iguaçu galera fica nesse ponto aqui ó. tava o taxi aqui. Então ele vai pegar nossa rota. A nível de curiosidade aí, nós vamos seguir do lado do rio Paraná, galera, tá bem do lado aí, ó. Vou voltar aqui. Ó, do lado aí vocês estão vendo o rio Paraná, ó. E aí E aí E aí E aí Vamos passar próximo aqui do aeroporto clube de voo de Itaipu, ó. Será que existe esse aeroclube aí na região? E aí Visão do aeroporto aí abaixo, ó. Dá pra ver que a pista daqui tá bonita, hein, ó. Complemento, hein. Seguindo o voo aí. Tem dois aí, galera, ó. Tem dois aí, galera, ó. Esse daqui, se não me engano, a luzinha de Itaipu, galera, tá bem aqui, ó. Esse voo aqui vocês vão poder conferir as marchas do rio Paraná aí, ó. Vai chegar o Marechal Cândido Rondon. Vai dar 46 milhas até o ponto onde nós marcamos aqui, ó. Tamo bem aqui, vamos subir nesse ponto aqui nós vamos... Eles são o Marechal Cândido Rondon aí. Esse ângulo daqui que eu acho que é melhor. Vamos lá. O Marechal Cândido Rondon. 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 A extensão do rio Paraná é grande, hein? Será que tem alguém assistindo até aqui? Conhece a região? Deixa aí nos comentários. Bacana, galera, esse cenário aqui. Dá pra ver que tem bastante lavouras em volta aqui, hein? Essa região aqui pra lavoura, não falta água, hein? Tchau. 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 Olha, dá para nós dar um rolê com o botão do Grand Caravan aí, ó. Está no piloto automático aí, dá para nós dar uma volta aqui, ó. Você que está assistindo aí o voo. Talvez não tentou fazer esse movimento aí, ó. Dá para vocês estarem andando dentro do Grand Caravan. Estou na janelinha da asa direita, aqui a essa asa esquerda, ó. Rio Paraná. Dá para ir do lado da asa aqui também. Quem quer conferir aí, ó. Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar. Type Cessna Caravan, 16 miles north of Sierra Sierra Alpha. Foxtrot 4000 feet. Request a flight following. Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar. Roger Cessna, Mike Charlie Oscar. Vamo que vamo, hein. Aqui a visão acima aí, ó. Então, galera. Já estamos quase que na metade do voo aqui já, hein. Sobre o Rio Paraná aí. Nosso voo regional. Vamos decolamos de Foz do Iguaçu. Estamos seguindo para Marechal Cândido Rondon. Será que tem alguém assistindo aí de Marechal Cândido Rondon? Olha, galera, o cenário aqui tá bonito, hein. Céu claro aí, ó. Dá para ver o horizonte, ó. Tchau, tchau, tchau. Então, galera, o nosso avião tá dando algumas sacudidas aí, ó. Por causa do vento. Tô vendo que ele fica oscilando aqui, ó. Agora tá forte, hein. Dá algumas rabiadinhas ali, hein. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí Uma cidade aqui abaixo, hein. E aí, será que alguém sabe o nome da cidade próximo aí do Rio Paraná, o estado do Paraná aí, ó? Alguém reconhecer a cidade, deixa nos comentários, ó, tem um ponto de referência a um lago aqui bem na entrada, ó. Voltatória... Então, galera, agora falta pouco, hein? Ó, 10 milhas agora, ó, tarde regressiva. Ó, 10 milhas para Marechal Cândido Rondon agora, vamos pegar daqui a pouco a volta aqui, ó. Que nos vai levar até Marechal Cândido Rondon e vamos sair do Rio Paraná daí, ó. Temos mais alguns minutinhos de voo aqui sobre o Rio Paraná. Logo, vamos subir para Marechal Cândido Rondon daí. Tchau. 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 E aí, galera, mais outra cidade aí. Quem está assistindo até aqui já vai conseguir conferir como é que está o aeroporto de Marechalcândido Rondon no estado do Paraná e a cidade também sobrevive lá nível de curiosidade Só lembrando que se você estiver assistindo até aqui, se estiver curtindo os voos regionais depois de Marechalcândido Rondon vai ter continuidade Está selecionando um outro local e está seguindo e pousando, se vocês não quiserem perder o novo aí no nosso canal já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações Quando sair o próximo voo aí vocês estarem por dentro dos voos regionais E aí E aí E aí E aí Então galera, só falta menos de 2 milhas agora aí, hein? Daqui a pouquinho ele vai começar... A direciona para Marechal Cândido Rondon. Ela já vai virar agora, ó. Já conectou ali, ó. Ela tá fazendo a volta para a direita. É só o Marechal Cândido Rondon agora. Quanto falta? 15 milhas? Vou até descer um pouco aqui, galera, para mais um pouquinho baixo, hein? Deixar em 2,900 aí. Um pouco aqui da aceleração. Estamos descendo um pouquinho agora. 2,900. Estão com excesso de velocidade aqui ainda. Ele não pode ultrapassar aqui, galera. Estamos em cima dessa cidade aqui. Se alguém souber o nome... Um ponto de referência são algumas lagoas aí, ó. Se alguém reconheceu esse cenário aí, deixa nos comentários, ó. Não deixa de ser um ponto de referência aí. Estamos na altitude 2,900. Vamos acelerar de novo aqui. E agora aqui, galera, vocês vão poder conferir os cenários de terreno aí, ó. Pela hora que vocês viram os cenários do Rio Paraná. Olha lá atrás agora, ó. Vou pegar uma área de terreno aqui do estado do Paraná, ó. Tem bastante lavouras, hein? Agora aqui daqui de cima, dá pra notar uma elevação bem aqui, ó. Esse aquário do puro que tá por ali, galera. Ó, se eu não me engano, aqui, ó. Um pouquinho da aceleração Aqui Ó, nós estamos quase Na metade do caminho já O aeroporto Vamos deixar o zoom aqui Ó galera, pelo que dá pra entender Aqui o aeroporto fica na parte bem alta Você que tá assistindo até aqui Dá uma olhada aqui Aqui seria a marcha ao Cândido Rondon O aeroporto tá nessa elevação aqui Que legal, hein Vamos poder conferir Esse cenário diferente No estado do Paraná Pra quem tava assistindo desde o começo Na hora do mapa lá Parecia que seria Um aeroporto no terreno plano Mas ele tá numa parte alta Tanto que ele se destaca bem aqui São os relevos mais altos Essas partes mais claras Tentar na parte alta Aqui mesmo O Marechal com o Cândido Rondon Do lado aqui Passando por fora aqui ainda Só que nós não vamos pousar ainda Só que nós não vamos pousar ainda, galera Vamos sobreviver aqui o aeroporto Sobreviver o Marechal com o Cândido Rondon Estamos se aproximando da pista Bem na frente Se tiver assistindo aí De Marechal com o Cândido Rondon Já deixa um joinha Estamos sobre o aeroporto da região Pro lado de fora Que eu acho que é melhor Pra visualizar E aí galera Aqui é uma parte Meia alta mesmo E aí galera Aeroporto de Marechal com o Cândido Rondon Tem até uns hangares ali Até mais caprichado Do que o do Cândido Rondon Eu vou desativar o piloto automático aqui agora Vamos começar sobrevoando aí Marechal com o Cândido Rondon Vamos voltando aqui Eu acho que o que chama atenção Durante o voo seria Os aeroportos das regiões Passar de novo aqui Quem está assistindo aí De Marechal Cândido Rondon A galera está bem do lado Será que a pista do aeroporto está idêntica Se alguém souber Deixa nos comentários aí Vamos ter que pousar galera Acho que já veio até aqui a mensagem Vista 19 Ela está para trás aqui Vamos pousar por lado aí depois Então aqui vamos sobrevoar Marechal com o Cândido Rondon Estão no estado do Paraná Pessoal que está assistindo aí Ficou curioso A galera é o principal de Marechal Cândido Rondon Eu acredito que o Rondon está bem abaixo aqui Uns caminhões passando ali Acho que é uma ferrida É uma ferrida ali É uma ferrida Vamos sobre Marechal Cândido Rondon Se alguém achar que o cenário está idêntico Deixa nos comentários aí Vai ter um parque bem ao fundo Será que é algum parque aqui galera A lagoa Tem alguns barracões Será que é um parque industrial da região Aqui é uma BR Na verdade é uma rodovia Tem alguns lagos ali Tem alguns lagos ali Tem alguns lagos ali Tem algumas indústrias aqui embaixo Eu acho que aqui seria a parte central Mais indústrias aqui Tem uns efeitos de árvores aqui Aqui é o centro da cidade Marechal Cândido Rondon Marechal Cândido Rondon Tem até um parque no meio Muito legal Então galera Fizemos o voo aqui A nível de curiosidade Sobre Marechal Cândido Rondon No estado do Paraná Nosso voo regional Agora aqui galera Vamos Para o aeroporto Agora Está pousando A pista está bem aqui Tem que pousar pela 19 Pro lado aqui Está assistindo Consegui conferir um pouquinho Aqui de novo Do aeroporto Ali está bem caprichadinho Tem até os hangares Aqui De foz De onde nós decolamos Estava meio fraquinho Tem até algumas estruturas Ali Voltando aqui Vamos pegar uma distância boa Para nós estarmos podendo Voltar para a pousada Com o aviso Vocês vão conferindo Alguns cenários Aí Ó Próximos de Marechal Cândido Rondon Aí Aqui é uma rodovia Que passa próximo Dessas estruturas Aqui Será esse local Temos outra pequena cidade Aqui Se alguém souber o nome Deixe aí nos comentários Também Vamos fazer uma volta Aqui Vamos fazer uma volta aqui Temos uma volta aqui Então galera A pista está bem do lado Aventando um pouco Aventando um pouco Chegando ali Aventando um pouco A visão da pista A visão da pista Aventando um pouco 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 Chegou meio de lado Usamos Galera, que dificuldade Pra quem conseguir acompanhar Até aqui, galera Tinha comentado com vocês Sobre o complemento que tem no Marketplace Da pista Olha a diferença dessa pista Quem está assistindo Tem até a margem A borda Os detalhes Se achou interessante Se inscreve no canal Ativa o sininho Para todas as notificações Que eu vou ver se eu trago o vídeo Explicando pra vocês Onde vocês vão conseguir encontrar A textura Complemento aí E quais os modelos de pista Que ele substitui Estamos chegando aqui Porto de Marechal Cândido Rondão Tem até até uns hangares ali Alguns ônibus Aí galera Pista de chegada E de estacionamento Com complemento Bem real E melhora bastante Os gráficos de Pista Nós vamos parar aqui Então galera Esse daqui foi mais um voo regional Pelo estado do Paraná Recolamos de Foz do Iguaçu Pulsamos aqui Marechal Cândido Rondon Vocês puderam conferir também Esse voo Rio Paraná E também um complemento Que tem do Marketplace Em breve vou estar trazendo Aqui no canal Sobre as texturas de pista Que você vai poder estar aplicando No seu simulador É um complemento pago Mas vale a pena É muito bacana o cenário Se vocês conseguiram assistir até aqui Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos Até o próximo vídeo E valeu galera